Música Lavador de peças ecológico Todas as peças que é lavado no tanque Caem no primeiro estágio misturado No segundo estágio ele separa a água do óleo Separa a água do óleo No quarto estágio é recuperada a água Toda a água que cai ali volta para uma caixa e recupera, não se joga fora Pode ser lavado, usado para banheiro, para descarga de banheiro Ou para lavar peças outra vez É, isso aí é diesel, para lavar peças A peça está contaminada com óleo lubrificante, com diesel Aí se mistura, cai tudo no primeiro tanque E ali no segundo estágio faz a separação A água sai por baixo e o óleo não se mistura A água limpa que cai lá é rotulizado Bota uma caixa para elevatório em cima Pode ser usado em descarga de banheiro ou em outros lugares Esse é o nosso projeto da escola técnica Lavador de peças ecológico E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí